Esse negócio tá fazendo uma rabiola pra pipa dele, já que a pipa voou. Ele nem viu pra onde a pipa foi. Né, Lúcio? Foi pra trás da casa. Do prédio, né? O cara me cortou, é. E tu nem sabe quem te cortou, né? Não sabe se foi um, se foi dois. Né não? É. Tá fazendo uma rabiolinha, né? É. Também isso é terapia, né? É. A gente vai fazer o movimento. Essa rabiola que eu vou botar dentro da lata pra eu não perder ela. É, igual tu perdeu aí, tu não sabe nem onde botou, né? Tu não jogou ali dentro daquela máquina, não? Não. Eu perdi. Eu tô fazendo tudo. Você faz muito fininha e com esse papel muito curtinho. Tinha que ser maior, né? Aí a pipa não rodava. Não, mas é assim mesmo. É. Não, eu sei, mas não podia ser mais comprido o papel? Não, é assim mesmo. Pra ficar mais aprumado no ar? É. Eu só quase não dormi. Você fez eu ir lá na coisa lá cedo com você lá naquele outro lugar lá, quase uma hora daqui de carro. Botar terra naquele pé de tangerina, mexerica, pocã, sei lá. O nome que se dá. Aqui é tangerina, né? Mexerica, sei lá. Não sei se é mexerica, tangerina ou pocã. Ou não sei se pocã é tangerina. Eu nem sei. Esse Brasil, cada lugar as coisas tem um nome diferente. Não é? É. Só sei que é uma fruta gostosa. Nós gostamos mais de tangerina, mexerica, pocã, sei lá, do que laranja. É mais fácil de descascar, né, Alessandro? É. Engraçado que lá tem um pé de limão que descasca igual tangerina. Mas aquele pé de limão tá doentinho, né? Tá. Mas é interessante. A casca é igual de tangerina. Aí você pensa que é uma tangerina. Aí você descasca, ele é limão. Ele é super acido. Interessante. Bom, gente, só pra mostrar um pedacinho, Alessandro fazendo uma rabiolinha, já tá bom. Hum, que lindo. Caralho, por que tu deixou esticado aqui? Deixa eu mostrar esse lado aqui. Eu vou fazer duas rabiolas. Duas? Mas tu deixou esticado lá perto de mim. Aqui, gente, aqui, ó. Rabiola, que ele tá fazendo. Né? Ó. Esse pra depois ele arrumou uma pipa, né? Ele não tem pipa, não. Tem dinheiro pra comprar pipa, não. Você vai fazer isso? Gosto. Eu vou deixar a rabiola lá na ponta, ali. Tu tinha um monte, tu sumiu com tudo, teve um monte que tu jogou fora. Eu fiz duas pretas, eu não sei onde eu sou poder. É, mas tu tinha feito um monte uma vez. Aí acho que tu jogou tudo fora, lembra? Eu fiz duas pretas e guardei. Só que eu perdi. Tu não sei lá onde botou, não, né? Não. É, agora eu vou ter que fazer mais duas pra deixar guardar. Fiz, eu tava demais. Mas, aí tu não lembra onde bota as coisas. Quando eu comprar a linha, tem que ter rabiola, entendeu? É que você não lembra quando você fica doente, você não lembra onde bota, não é isso? Aham. E agora, dessa vez que eu tô fazendo, vou botar dentro da lata ali e pujar a botada onde quero cá. Gente, já viu, né? É mais um videozinho da Alessandra. Um beijo pra vocês. Fica com Deus. Um beijo pra vocês.